Chegamos aqui em... Uá... Vixe, como é que chama o lugar mesmo? Uá... É... Virgem Maria. Tem nenhum nome. Madison. Chegamos aqui em Madison, Wisconsin. E olha o frio do caramba que tá. Dá pra ver? A neve. Tá nevando. Na hora que a gente chegou, tava nevando, chovendo e relampiando. Tudo junto. Mas o outro é a firmeza. É bonitinho. Tem um patinho como... Esse daqui é a minha cama. Meu quarto. Tô gostando desse negócio pra fazer auditoria, viu? Olha que legal. Tem até uma cozinhazinha. Tem alguma coisa aqui. Acho que é um... Dishwashing. Tem até uma... Olha, dá pra... Dá pra lavar as... Louças. Olha, tem louça. Tem mais louça do que lá em casa, ó. Que beleza. Nossa, meu. Olha. Que legal. Dá pra fazer uma poboquinha. Cafézinho. Regular, decafeinado. Uhul. Chega. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.